Fala galera, Bruninho, sou a 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês uma partida de Team Deathmatch no mapa Defender Mais um pouquinho de Advanced Warfare aí pra vocês Eu vou de vez em quando dar um cortezinho ou outro nessa gameplay aí Esse mapa é um pouquinho grande pra Team Deathmatch de vez em quando Ele fica um tanto entediante, a gente roda, roda, roda e não encontra ninguém Principalmente porque, como eu falei, eu ainda tô conhecendo os mapas Tenho jogado muito menos do que gostaria Então, ainda não tô muito com a rota do mapa Pra saber exatamente onde encontrar os inimigos, os locais de maiores conflitos, etc Bom, no vídeo de hoje eu queria bater um papo com vocês a respeito do jogo na Old Gen Na geração antiga, ou seja, pra Xbox 360 ou PS4 Se tá valendo a pena comprar o jogo nessas plataformas Se vai valer o investimento, etc Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro Que a gente tá tendo um problema enorme com os servidores O problema não é só na geração antiga, é um problema geral Mas os servidores não tão aguentando a capacidade Tão super carregados aí Na verdade, sobrecarregados, né? E isso tá dando certo problema de lag E é um problema que tá afetando especialmente a geração anterior Apesar de não ser exclusivo da geração antiga Tá sendo um problema maior Pra Xbox One, PS4, PC O problema de lag existe Tem uma galera que de vez em quando não consegue jogar Mas tem muita gente que tá conseguindo jogar numa boa Às vezes consegue jogar com um lagzinho pequeno ou outro Mas tá dando pra jogar Nas gerações antigas, no 360 E no PS3 O problema tá sendo muito maior Só tá sendo possível jogar mesmo pela madrugada Essa partida, por exemplo, eu peguei Por volta das 4h30, 5h da manhã Que foi o horário que eu consegui jogar E não Esse não é um problema que a gente tem que entender e aceitar Afinal de contas, o servidor está sobrecarregado O que fazer? Esse é um problema Que a Sledgehammer já devia ter antecipado Porque esse não é o primeiro lançamento de Call of Duty Na verdade, se não me engano, esse é o 11º Call of Duty E depois que explodiu do MW2 Que foi a explosão mundial Que é a parada que a franquia ficou gigante Já tiveram alguns bons lançamentos aí Pra poder a galera entender como é que a coisa funciona Então, esse não é um erro aceitável Não é um erro justificável E tá dando muito problema no lançamento sim Então, se você ainda não comprou Não fique muito preocupado Tá dando até pra jogar Mas você não tá perdendo grandes coisas Então dá pra esperar até mais um pouquinho aí Se você for comprar Bom, falando do jogo em si O jogo tá excelente Eu tô gostando bastante Diferente do Code Ghosts Que a essa altura eu já teria enjoado Já estaria parando de jogar O que foi realmente o que aconteceu Esse jogo tá bem divertido Tá dando jogar mais Essas inovações A inclusão do exoesqueleto Realmente trouxe inovações de movimentação Muito interessantes Que vão dar uma vida nova pro jogo Bom, isso eu tô falando, claro De uma forma geral Não tô me prendendo a old gen Claro, primeiro a gente precisa saber Se o jogo vai valer a pena pra todo mundo E eu acredito que sim Como eu falei, o jogo tá bem divertido Ainda é Call of Duty E eu tava com medo de ter perdido Bastante as características Mudou sim muito a jogabilidade do COD A gente não pode querer tapar os olhos Com relação a isso Não é mais o COD que a gente conhecia Mas ainda é COD Ainda é um arcade Ainda é fast pace pra caramba O jogo tá bem frenético Tá bem divertido Então Só deixou mesmo Um pouquinho dos aspectos Da guerra antiga de lado Mas isso não chegou a ser um problema não Como eu falei Ainda é COD Apesar de algumas alterações Ainda é COD Bom Pra velha geração Pra geração antiga Tá valendo a pena Demais comprar Principalmente Porque eles tão fazendo O sistema de cross buy Se você comprar No 360 Por exemplo Até março de 2015 Se você pegar um Xbox One Você vai poder fazer O download gratuito O que já vai te economizar Bastante Se você tivesse que comprar Duas vezes o jogo Você ia gastar aí 400 as pratas Desnecessariamente Então isso já torna Bastante válida A opção de comprar Pro 360 O jogo tá rodando bem No 360 Sim Tá rodando bem Demais As partidas Quando são possíveis Jogar Como eu falei Com o problema de servidor As partidas Estão fluindo muito bem Tá com aquele mesmo Sistema de COD Jogabilidade bem fluida Jogabilidade bem leve E bem rápida E não tá caindo FPS Durante a partida Apesar de não ficar jogando Sempre a 60 FPS Na geração antiga Como a gente gostaria A gente não tá perdendo FPS No meio da partida E cara Esse Killstreak É uma porcaria Eu fiquei frustrado com ele Cara A gente morre muito rápido É triste isso Desculpa esse parêntese Aí no meio do assunto Mas foi preciso Fazer esse comentário Porque a gente demora A matar os caras E morre rápido demais Com um clipe completo Ali mais ou menos E eu morri E isso não foi divertido Bom Mas enfim O jogo tá com uma ótima Jogabilidade sim Os gráficos não tão ruins Tão até bem surpreendentes Vou te falar a verdade Claro que Call of Duty Nunca foi uma franquia Que chamou atenção Pelos gráficos E isso mudou um pouquinho Na nova geração Porque os gráficos Realmente ficaram Bem mais polidos Bem mais bonitos Mas isso não atrapalha Na geração antiga É claro que a gente Tem uma perda sim Se a gente for comparar A velha geração Com a nova Vai perder bastante Em relação a gráficos Mas se a gente for pensar Do último COD Para esse A gente teve um avanço Então se você já vem Jogando na velha geração Você não vai sentir Tanta diferença Claro que vai valer a pena Pegar na nova geração Mas você não vai estar perdendo Comprando na geração anterior Vai valer sim O seu investimento Principalmente claro Pelo que eu falei Por conta do crossbuy Bom Era isso Essa é a minha opinião Espero que tenha te ajudado A decidir se você estava Na dúvida de comprar o jogo Vai valer a pena sim E só espera um pouquinho Espera o problema Do servidor aí Resolver Senão você vai ter dor de cabeça Bom É isso Vou encerrando o vídeo Por aqui Vou pedir para você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal